E agora a gente vai continuar com a aula de Matemática e Simples da Natureza. Já vou adiantar para você que nessa aula a gente vai aprender e se divertir ao mesmo tempo. Então vem comigo, que eu já vou mostrar sobre o seu Pima, que a gente vai trabalhar nessa aula. Hoje nós vamos trabalhar com Pima, receita com a vovó. Tá se aproximando aí, né, a data comemorativa do dia das vovôs, e aí, ou ali com essa aula, você vai aprender a fazer uma receita. E você pode fazer isso com a sua vovó. Olha, ao final dessa aula, eu espero que vocês tenham aprendido a tomar alguns cuidados para prevenir que a gente não mexe com objetos rostantes, com fogo. Que também estão aprendido a medir, a estimar e comparar a capacidade de mapa, utilizando medidas favorizadas e não favorizadas. Tá certo? Então vamos lá. Nas nossas aulas, né, de Cienta da Natureza e Matemática, a gente já falou no início sobre acidente com o resto. O resto, você vê e vê que eles, é muito comum a gente ter que a gente conhece com crianças na cozinha, envolvendo climaduras, ingestão de produtos químicos, como materiais de limpeza. Então, para evitar situações como essa, a gente pode adotar algumas medidas importantes. Como, por exemplo, preparar receita só porque tem visão de um adulto no resultado. Jamais, de maneira nenhuma, vá preparar uma receita, por mais que seja, só o vinho, que nenhum adulto por feio, tá? Também é importante, crianças, não mexer no fogão, para que você evite queimaduras. Não vá mexer no fogão, não vá retirar panelas do fogão, panelas químicos e nem vá tentar, aí, acender o fogão, porque você pode se quimar, causar uma química doméstica que vai trazer risco para a sua saúde, para a sua intensidade química. Também é importante não manusear, não mexer em saca ou em outros objetos constantes. Toda vez que você for precisar passar uma coisa, passar uma fruta, peça ajuda de uma espontánea, peça ajuda de uma pessoa adulta, tá? Para que você não se machunte. Tem algumas coisas que você pode fazer na cozinha, sem, necessariamente, ter risco para a sua saúde. Como, por exemplo, ajudar um responsável a secar louca, nem conta que o pessoal está lavando, você pode, com a toalha, ajudar a secar, você pode ajudar a passar um pano para retirar a poeira dos armários da cozinha, com a ajuda de uma espontánea, mas esse assunto que envolve cozinhar, isso aí, você não pode fazer sozinho, isso é a atribuição, a responsabilidade de adulto, certo? Agora, criança, eu vou mostrar para você uma receita de bolinha de arroz. Mas, antes de falar dessa receita, eu quero que você faça uma entrevista com a sua vovó, pergunte a ela se ela já conhece essa receita, se ela já fez alguma vez, se eu conheci, deixe, faz ela lembrar da infância, ou de algum momento especial, você vai fazer uma entrevista com a sua vovó. Então, para isso, você precisa anotar as perguntas que você vai fazer durante essa entrevista. Então, anote aí, no seu caderno. A senhora já conhece a receita do bolinho de arroz? Na outra linha, você vai colocar outra pergunta. Já fez alguma vez? Na outra linha, a última pergunta. Essa receita, a faz lembrar da infância, ou de algum momento especial? Então, escreva aí, porque esse é o seu caderno que você vai fazer aí na entrevista. Depois que você tiver a entrevista com a sua vovó, você mostra para ela, se ela ainda não conhece, você vai mostrar para ela a receita do bolinho de arroz. Que eu vou mostrar para você agora. Uma receita, quer dizer, ela é admitida em dois passos. A partir do ingrediente, onde a gente vai ver o nome do ingrediente do produto que a gente vai usar e a quantidade, a medida daquela quantidade. E também, a segunda parte da receita é o nome do preparo, que vai demorando para a gente o passo a passo do que fazer. Então, nessa parte inicial, a gente vê aqui os ingredientes. Olha. Ingredientes. 2 xícaras de chá de arroz cozido, 3 colheres de sopa de queijo ralado, 2 colheres de sopa de orêndio de queijo ralado, 2 colheres de sopa de orêndio e óleo para fritar. Então, aqui, nessa parte da minha vida, a gente já sabe o que a gente vai utilizar para fazer o goleiro de arroz e eu quero destacar para você as medidas de capacidade de massa que a gente observa aqui do texto. Então, ó, 2 xícaras de chá de arroz. 2 xícaras de chá. E aí, eu vou pegar 1 xícara para deixar aqui do texto e me lembrar que 1 xícara, ela é uma medida de massa não convencional, ela é bastante utilizada para fazer a medida dos ingredientes, né, que vão numa receita, mas ela não é colonizada, ela não mostra a quantidade de massa exata que tem aqui nessa xícara, até porque cada xícara vai ser de tamanho diferente, né, então, se você quiser saber a capacidade de massa, né, a quantidade daquela massa exatamente daquele produto que você vai usar, quantas gramas, quantos quilos você vai usar, você precisa de uma balança que é uma medida de capacidade padronizada, que mostra com exatidão a quantidade de gramas, no número de quilos, que tem ali a massa que você quer medir. Você também vê aqui na receita outra medida de massa não convencional, que é 3 colheres de sopa. Olha, então, essa aqui é uma colher de sopa, que ela é uma medida de massa. muito comum de escrever essa indicação ou de feita. O mesmo acontece com ela, tudo que acontece com a xícara. Ela não mostra com exatidão a quantidade de gramas que vai caber, que vai ser capaz de medir o que vai agir nessa colher, para saber isso, só usando uma medida padronizada, que no caso é uma balança. também tem uma outra medida não convencional, que é a colher de chá, que é uma colher menor, geralmente na receita tem nada para colocar um pouco de sal, mas receita porque vai só um pouquinho, então tem uma medida não badronizada, colher de sopa, colher de chá e temos também a xícara de chá, então a gente vai marcando aí as quantidades que são representadas nessa receita, e as medidas são representadas que são representadas, não abandonadas. Vejo aqui a quantidade, um ovo, duas colheres de sopa de orérea, e óleo para fritar, não especifica a quantidade. Então, crianças, eu vou pedir para você copiar aí no seu caderno essa receita, os ingredientes dessa receita, e circula aí no seu caderno de mim essas indicações das medidas de capacidade mínima que não são padronizadas, tá? A xícara de chá e a colher de sopa. Agora, a gente vai ver a receita do molho numa parte do modo de tratado, aquela parte que mostra passo a passo que combina com o recipiente. Então, diz assim, o primeiro passo, em um recipiente misture todos os ingredientes até criar um mamacos firme e cortá-los. Doe, né? O passo doido. Doe, né? O passo doido. Move o molho e frite em um óleo quente, até que fique endourado. Terceiro passo. Terceiro passo. E forma sobre o papel dos ouvintes. Então, a gente vê ali no movimento catário que é mostrado para mim uma ordem do que fazer. Então, primeiro, misture os ingredientes. Depois, move os volumes. É nessa sequência que deve ser seguido um passo a passo. E antes, não pode vir antes do outro. Tem que seguir no jeito que está mostrando uma receita. Então, copie aí no seu caderno também essa parte do modo de preparo. E aí, depois da entrevista com o seu avô, se ela não souber, não conhecer essa receita, você pode mostrar para ela. Ó, vovó, a receita do bolinho do rosto é essa aqui, que a Pramação ensinou a aula. Agora, crianças, olha que vocês já acompanharam a receita. Você já sabe quais são os ingredientes. Já sabe quais são as medidas de capacidade que a gente vai enviar. Vamos fazer um bolinho de roi? Eu vou te convidar para chamar um adulto responsável para fazer seu respeito muito com você. E aí, vou pedir para você registrar esse novinho. Pode tirar foto, fazer um vídeo desse novinho que você está fazendo aí, preparando essa receita. E depois você vai compartilhar com a professora do seu turno. Para que ela saiba que você acompanhou ali a aula, acompanhou as notividades propostas no exercício pedagógico. Tá certo? Então, vamos lá. Já mostrou a receita. Então, agora vamos colocar em prática esse conhecimento. Vamos fazer o bolinho de agulho. Vem comigo. Então, crianças, agora chegou o momento da gente colocar em prática o conhecimento que a gente já aprendeu sobre como fazer o bolinho de agulho. A gente já viu os ingredientes. Então, agora vamos ao modo de preparo. Tá certo? Lembrando que, em casa, você pode fazer essa receita. Tá acompanhado um responsável. Nunca faz isso. Peça-me para evitar que aconteça algum ativismo doméstico. Então, vamos lá aos ingredientes. Veja que a prova está toda equipada. Eu já estou aqui com alguns objetos, né? Para manter a higiene enquanto a gente estiver preparada esse alimento. Eu estou usando uva. Estou usando solta, né? para que não tenha fio de cabelo no bolinho de agulho. Então, vamos lá ao preparo. A gente vai precisar de duas xícaras de agulho. De agulho cozido. Eu já tenho aqui, ó, o agulho cozido. E, agora, eu vou usar a xícara para fazer essa medida. Eu vou colocar aqui a quantidade que é pedida na quinta. Vamos medir aí essa capacidade. Duas xícaras de agulho cozido. Já tenho aqui uma xícara. Agora, eu vou colocar aqui na minha tigela. E vou colocar mais uma xícara. Uma xícara de agulho cozido. A xícara de chá vai ser a nossa medida de capacidade não-conjuncional, tá? Para medir aí os ingredientes da receita. Então, agora, a gente já tem duas xícaras de agulho cozido. Pronto. Agora, eu vou acrescentar mais um ingrediente aqui na receita. Então, eu já liberei o agulho cozido. Já pegou a quantidade necessária. Eu não vou usar mais. Então, eu já vou deixar aqui o agulho de lá. E eu vou colocar duas colheres de sopa de queijo enralado. Tá bem? Então, eu vou usar a xícara de chá para poder medir. A colher de chá para medir. A colher de sopa. A criança, que é uma colher de sopa que você vai usar, para medir o queijo enralado. Você vai precisar de duas colheres de sopa para poder medir o queijo enralado. Já tenho aqui uma colher. Vou colocar aqui mais uma. Mais uma colher de queijo enralado. Duas colheres. Agora, a última. Porque nós estamos pedindo três colheres de sopa de queijo enralado. Terceira colher. Estou me estudando aqui todos os ingredientes. O que eu estou terminando de usar. Eu vou preparando assim, tá? Agora, a gente vai precisar de duas colheres de sopa de farinha de frio. A farinha de frio está aqui. Eu vou pegar duas colheres de sopa. Uma. Duas colheres de sopa. De farinha de frio. Vou precisar também de duas colheres de sopa de orégano. Então, eu vou medir aqui um orégano. Um menino a filé. Duas filé. E, por último, um ovo. Vou quebrar tudo. Já vou descartar aqui a casca, tá? E, assim, eu já tenho todos os ingredientes. Agora, eu vou misturar. Isso, tá? Vou misturar com uma folha de uma colher. Eu vou misturando, misturando esses ingredientes. E, assim, o primeiro confluente. Depois, eu vou usar aqui as mãos. Para a gente poder misturar aí esses ingredientes, tá? Pronto. Pronto. Agora, a gente vai usar as mãos. Ou, na mão, na massa. Eu tô usando isso. Você tá, criança? Então, a gente vai, assim, ó. Mexendo, mexendo assim. E, depois, a gente vai fazer o segundo passo. Que é fazer os moldes dos bolinhos. Então, eu já vou pegar aqui uma quantidade dessa massa. E, assim, na minha mão, ó. Eu vou, no ângulo, Eu vou ficar organizando aqui a gente fazer uma bolinha. Ó. Já tenho aqui um bolinho de arroz. Vou deixar ele aqui no canto. Enquanto eu coloco um pouco de farinha de arroz. Vou cozinhar um pouco de farinha de arroz. Aqui, no prato, onde eu vou colocar o bolinho de arroz. Tá? Pra que ele não fique grudado. Então, eu já tenho aqui o primeiro bolinho. Eu vou colocar aqui no prato. Vou fazer o outro. Então, você vê que você pode moldar em sua calça. Deu daninho. Tá? Veja que não é difícil. Olha. Já tenho o outro. Mais um. Você vai aprender e se divertir ao mesmo tempo. Chama aí um familiar. Pra você fazer esse bolinho de arroz. Olha como já ficou assim. Os três bolinhos que eu vou fazer. Então, vamos... O terceiro passo da receita. Que é fritar o bolinho no olho print. Então, eu vou... Agora, precisar de uma panela. E... Óleo. Eu vou colocar aqui nessa panela o olho. Tá? Óleo. Vou vir aqui. Colocar. Vou colocar. Vou colocar de óleo. Nessa panela. Colocar pra aquecer. E aí, depois, quando tiver quente, eu coloco o bolinho. Tá certo? Nessa panela. Nessa panela. Principalmente nessa panela. Você chama a sua panela. Chama a sua panela. Pra fazer isso pra você. Pra colocar o óleo pra aquecer. E pra colocar o óleo pra aquecer. E pra colocar o óleo pra ficar. Pra ficar. Que você não se queijo. Tá bom? Então, aqui ó. Já vou desalhar o couro. Vou tirar depois do ingrediente da comida. E eu vou mostrar pra vocês. Alguma preparação. Já pronta desse colinho de arvore. Pra vocês verem como é. Que eles ficam bem... Bem gostosos. Bem assados. Tá? Então, olha como é que eles ficaram. É assim que vão ficar. Os bolinhos de arvore. Que você vai preparar aí na sua casa. Olha que delícia. Vou abrir aqui ó. Pra você ver. Olha. Vou experimentar. Hummm. 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 Espero que você tenha mostrado bastante dessa nossa aula, desse momento de prática, de você aprender a fazer um bolinho de arroz. Tchau!